É, porque nós já dissemos lá, explicamos por A mais B, que o Rafael Fontelis, o ex-governador Elton Dias, vão martelar isso o tempo todo, sobretudo aqui em Teresina, onde a diferença pró-Silvio é acentuada. Olha, ele é o candidato do Bolsonaro, ele é o candidato do Bolsonaro. Estima-se aí que o Lula vai ter 70% pelo menos dos votos aqui. Sabe o que foi que ele disse? Sabe qual é a estratégia? Não sei, eu não sei não, Fábio. Vou revelar aqui. É velho. Foi medido pelo Parlandini. A partir agora, do mês de junho, Silvio vai martelar que ele tem sim um pré-candidato a presidente da República. Ele vai citar esse pré-candidato, ele vai mencionar esse pré-candidato. E esse pré-candidato... Novidade, olha aí. E esse pré-candidato virá ao Piauí. Opa! Opa! E vai ficar ali do lado do Silvio. Gente... Opa! Soa, Farol, todos aqui atentos. Se funcionar... O Farol só está aumentando a expectativa. Vai, Farol! Gente, é o pré-candidato a presidente do União Brasil, Luciano Bivar. A pré-candidatura dele vai ser lançada. Uma grande festa. O Landinho, inclusive, vai. E diz que o Silvio também vai. No dia 31... É que o Landinho é do União Brasil, meu amigo. Isso, vai ser lançado, Amadeu, pré-lançado, né? No dia 31 deste mês de maio, no Centro de Convenções de Brasília. E aí já vai ser o pontapé inicial, porque o Silvio indo para o lançamento do Luciano Bivar, ele vai estar do lado dele. Aí ele vai poder fazer vídeo do lado dele, vai poder postar foto e divulgar foto do lado dele. E, de fato, é estranho o União Brasil lançar um candidato com uma grande festa, reunindo representantes do Brasil inteiro, o Assemi Neto, por exemplo, enfim. E aí não ir o pré-candidato a governador do Piauí. Ele não apenas vai aproveitar o evento Bivar. Tipo assim, graças a Deus que o União Brasil tem um candidato a presidente, entendeu? Aí você estava indo tão bem. Por que que no final você foi dizer isso? Ora, mas aqui o Ananis entusiasmado, porque Bivar vai trazer uma contribuição para o processo e tal. Aí você entra com isso graças a Deus. Não, porque havendo um candidato...